Eu quero mais ouro em mim Eu quero mais ouro em mim A maravilha parece a Beyoncé Ela combina com ouro Eu quero mais ouro em mim Eu quero mais ouro em mim A maravilha parece a Beyoncé Ela combina com o cash faz o nada Vira um ciclo, degustando o ice Eu quero mais ouro em mim Não aceito o shake Enchei no meu bag sem, sem estresse Eu quero mais ouro em mim Fiz muito cash no último outono Fumei 7 dias de raixinha na semana Paco na poça, tem uma sabana Minha lovinha é viciada em sexo Algumas coisas pra mim não tem nexo Eu só entendo de fato esse teste Nem falou nada mas ele se mexe Mega tem tudo Mega tem tudo Md minha na liga da puta E migo, migo, migo não chega mais perto Se não meu sabor não te acerta No jogo Quero mais ouro em mim Quero mais ouro em mim A minha novinha parece a Beyoncé Ela combina com ouro Quero mais ouro em mim Quero mais ouro em mim A minha novinha parece a Beyoncé Ela combina com ouro e Faz aprender o limite Enquanto eu só me envolvo Sabe como fazer o convite Te recusar nunca tem como Diz Como pode tudo isso? A química pode sofrer Ela é alma igual a um dovinho E não costuma tomar o nome O que nós disser É só almejar na lei Simples viviês Mudamos de certo Mas eu continuo descendo Diz Só me entrei meu peixe O que que se ela pede Graja em roupa ou não sei Talvez em algo nós invente Não falo em guerra Me dizendo o que eu pensei Só pra terminar em sexo Sendo assim Sendo assim Sendo assim ela Tua Na minha frente Quente só dança no nu Minha mente dá um doce Antes da do Antes dela sentar de novo E eu nem me mando Que ela é tão cê Ah, ela é tão cê Ela vai me dar sem macete Em perto da cervical Sei que eu te vejo outra vez Tô no áudio igual E eu lanço na TV Quatro gramas de rach O áudio no qual aí é seu Ouro na minha pele Jogo joia na minha pele Ela vem de luz Fende a minha nova E aparece a Beyoncé Vai aguentar Vai aguentar Mas vai me dar um doce Com você as novas Pra me esfumar um doce A minha novela viciada em joias Ela combina com pandora Mas ela só compra os farós Que por essa Eu trai ela Desejo meu amor Eu vou me calmo Vai Minha mina surtada igual a Amanda Nunes Quero mais ouro em mim 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 A minha novinha parece a Beyoncé Ela combina com ouro Quero mais ouro em mim Quero mais ouro em mim Quero mais ouro em mim Tchau